Olá, eu sou Geraldo, sou educador de contrabaixo, trabalho na fábrica de cultura de Sapopemba e no vídeo de aula de hoje nós vamos falar sobre a meia posição do contrabaixo. A meia posição do contrabaixo é uma posição que vai próximo da pestana, aqui em cima, no braço do contrabaixo. Como vocês veem, nós temos aqui o início do braço e nesse início nós temos a primeira posição, que na verdade é chamada de primeiro degrau, onde se chama meia posição. Essa é a minha posição, eu trabalho com a minha mão posicionada de forma que o meu polegar esteja na direção do dedo 2 e eu tenho o dedo 1 e o dedo 2 com a distância fixa e maior da distância entre o dedo 3 e o 4. O dedo 2 e o 3 vão ter distância e com isso eu vou fazer um exercício que é o exercício do método Eduardo Nani, que é um método de contrabaixo usado nas escolas de música, onde o primeiro exercício ele vai tocar a corda solta e essa corda vai ser solta, ele vai tocar logo em seguida apertando nessa distância do primeiro e segundo dedo com os dois dedos sobre a corda sol, que é a primeira corda, e ele solta novamente. Esse exercício diz, toca a corda sol, solta e aperta a corda e aí solta, ele vai fazer com que o aprendiz, o que você é o aluno, o apreciante do contrabaixo acústico, tenha esse domínio de estar voltando exatamente na posição correta. Esse exercício ele vai abranger só figuras mínimas, mínimas é uma figura que dentro do compasso 4x4 é uma figura de dois tempos. Então eu vou tocar dois tempos sol, vou tocar dois tempos lar com dois dedos e vou tocar novamente dois tempos sol. Esse sol, ele é solto, então logo em seguida eu faço com que esse dedo 2, eu trabalho o dedo 2 e o dedo 4, obedecendo a distância que vai ser o dedo 2, como eu falei, que é o lá, e logo em seguida o si bemol, que é com o dedo 4. Esse exercício 12 e 4, ele vai dar com que a posição seja completa e depois em seguida nós teremos um exercício que é com a corda solta, o dedo 2 e o dedo 4. Pois bem, então nós teremos a corda sol e o dedo 2 e retorna para a corda sol solta. Depois nós teremos o dedo 2 e o dedo 4 e retorna para o dedo 2. Depois nós teremos o conjunto completo, que é a corda solta, sol, o dedo 2 e o dedo 4. E volto para o dedo 2 e volto para a corda solta. Obedecendo sempre a posição, que é a meia, e a distância entre os dedos, que é essa distância do dedo 1 para o 2, é uma distância maior do que a distância do 3 para o 4. E a gente terá sim a figura como base, a mínima dentro de um beat lento para que o aluno, para que o aprendiz tenha a capacidade de tocar na meia posição afinado e corretamente. Então eu vou dar um exemplo, a primeira parte desse exercício, que é sol e o lá, corda solta e dedo 2. Agora eu vou tocar a segunda parte do exercício, que é o dedo 2 e o dedo 4, lá e si bemol. Agora eu vou juntar os dois exercícios, que é o sol solto, o lá com dedo 2, o si bemol com dedo 4, retorno o dedo 2, o lá e finalizo no sol solto. Esse exercício, ele é feito dessa forma, em todas as cordas. Na corda 2, seguindo o mesmo padrão, ele ficaria. Que é o ré, o dedo 2 e o mi, ré solto e o mi. Agora eu vou fazer com o dedo 2 e o dedo 4, que é o mi e o fá. Agora eu vou juntar os dois exercícios, que é o ré, o mi e o fá. Esse exercício, ele é feito em todas as cordas. Na terceira corda, eu terei a corda solta lá, o dedo 2, que é o si, e retorno para o lá, solto. Depois eu terei o dedo 2, si, o dedo 4, do, e volto o dedo 2, si, e termino na corda solta. Ficaria assim. Então, esse exercício, ele tem que ser trabalhado em todas as cordas. Vou fazer de novo na corda lá, terceira corda, que fica a corda solta e o si dedo 2, né? E retornar para a corda solta. Agora, o dedo 2, dedo 4, que é o si e o 2, si e o dó. Agora, o exercício completo, que é o lá solto, o si com o dedo 2, o dó com o dedo 4, retorna com o si, dedo 2, e termina no lá solto, que fica. E aí, eu venho para a quarta corda, que é a corda mi. Quarta corda, eu vou usar o mesmo critério. Mi solto, dedo 2, faço o timido, e o sol 4. Ficaria assim. Faço o sol. Agora, o exercício completo com as duas formas, né? E esse exercício, ele também tem o dedo 1, porque nós estamos na meia posição. Como é que fica o dedo 1? Na corda 1, fica assim. Eu tenho o sol solto. Essa nota que eu fiz, é o lá bemol ou o sol esquerdo. Aí, eu tenho, do dedo 1, o 4, eu tenho o lá bemol e o si bemol, que fica. Aí, eu ajuto o sol solto, o lá bemol, o si, e retorno e termino no sol. Do mesmo jeito que foi feito com a corda solta, o dedo 2 e o dedo 4. Eu vou fazer com a corda seta, o dedo 1 e o dedo 4. Então, fica assim. Depois, vem a corda solta, Ré. Depois, vem a corda solta, Ré. Depois, o que eu acabei de fazer foi o Ré solto, o dedo 1, o mi bemol e o dedo 4, Fá. Nós estamos na meia posição no contrabaixo. E, na corda terceira, eu voltei com o dedo 1, o si bemol. Então, fica lá solto, si bemol e o dedo 4, Volta para o si bemol e também a corda solta. Já fica. E eu venho para a quarta corda com essa mesma digitação. O dedo 1 e o dedo 4, que eu voltei com o mi solto, com o dedo 1 depois eu voltei o Fá. E com o dedo 4 eu voltei o Sol. Então, eu faço a primeira parte do exercício. O dedo 1 e 4 faz Sol. Agora, completo. Esse exercício, ele é o exercício da meia posição. Ele é um exercício trabalhado nas primeiras páginas do método de contrabaixo Eduardo Nani. E é um exercício que vai trabalhando digitação correta, repetição, insonoridade, o arco corretamente. Por hoje, eu só falei da meia posição. Não citei o arco, mas a posição, a meia posição. Temos que entender o critério da digitação. E vocês vão perceber no vídeo o desenho de pentagrama com esses exercícios que eu acabei de fazer. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.